Olha, vamos abrir espaço agora para a bronca da comunidade, 7 horas e 10 minutos, como eu sempre digo, aqui ninguém cochila, aqui é lugar de cobrança e de participação das comunidades. E o telespectador Luiz Alberto, ele que mora lá no município de Nossa Senhora do Socorro, procurou o Balanço Geral Manhã para cobrar infraestrutura na região. Olha, em dias de chuva, como os dias que vivenciamos, olha só como fica a situação. Solta aí, equipe, por favor, na tela do Balanço Geral. Olá, bom dia Tamires, bom dia a todos do Balanço Geral, meu nome é Luiz Alberto, moro aqui na Rua 2, Parque Sete, Guajará. A gente queria saber quando é que a prefeitura vai tomar as providências de fazer com nada o calçamento para essa rua. Olha, olha como a gente está vivendo aqui, olha, a prefeitura está completamente destruída, completamente destruída. Então, a gente queria saber quando é que a prefeitura vai tomar as providências para ela fazer essa pavimentação. Porque a gente já não aguenta mais. O rapaz caiu com o carro aqui, deu dano no carro do rapaz, como é que vai ficar a situação. E a gente queria saber, porque a gente tem filho pequeno que vai para a escola. Olha as condições que nossos filhos passam para ir para a escola. Aqui no Colégio Majoteles, aqui é a Rua 2, Parque Sete, Guajará. E aí, dona Tamires, que Deus abençoe vocês, Balanço Geral amanhã. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito mais ainda. Obrigada, Luiz Alberto, por sua participação, pela confiança que o senhor tem no nosso trabalho. Não somente o senhor, mas todos que moram aí no Guajará e que sofrem. Há anos esses problemas se arrastam. Há anos nós falamos aqui que a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro aguarda recursos. Mas há anos, há anos, e nós vamos continuar cobrando, já que se trata de uma realidade que faz parte da vida das pessoas e que atrapalha diariamente a vida das pessoas. As pessoas estão sofrendo. E esse sofrimento aumenta em dias de chuva todos os anos. Então, eu entrei em contato com o secretário de infraestrutura, o Eliel Felipe, lá de Nossa Senhora do Socorro. Encaminhei esse vídeo que nós recebemos aqui do Luiz Alberto, que é morador da região. E questionamos sobre o planejamento do município para resolver essa situação das estradas. E aí, a Secretaria de Infraestrutura resolveu se pronunciar por meio de nota. A prefeitura de Nossa Senhora do Socorro disse, enquanto eu vou falando, eu peço a equipe para ir ilustrando para a gente as imagens, por gentileza. Para a gente entender, de fato, do que estamos tratando. Para ficar bem claro para os moradores da região e para quem está assistindo agora. Olha, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, ela disse que está em busca de recursos financeiros para execução de obras, de pavimentação e drenagem nessa região. E aí, quando eu perguntei, vamos mostrar novamente, olha aí na tela do Balanço Geral. Quando eu perguntei sobre o que pode ser feito neste momento, porque o problema, ele é real agora. Ele é real hoje, enquanto estamos em dias de chuva. O que pode ser feito, Eliel Felipe, para amenizar a situação? E aí, o secretário me disse que alguns serviços paliativos foram realizados nessa região e que vão aguardar melhores condições climáticas para novamente fazer uma manutenção das ruas. Então, quando a chuva passar, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, lá de Nossa Senhora do Socorro, se comprometeu aqui com o nosso Balanço Geral amanhã em enviar uma equipe. Então, eu agradeço a atenção da assessoria de comunicação. Continuaremos em contato com a comunidade. Eu pedi, inclusive, ao Eliel Felipe que registrasse, que fizesse fotos, vídeos, para que a gente possa mostrar aqui a situação amenizada. Esse é o jornalismo verdade, esse é o jornalismo transparente, em que a comunidade cobra. Nós levamos a cobrança para o poder público e depois nós queremos trazer também a solução, o trabalho que eu acredito que será feito. Então, agradeço e vamos continuar em contato com a comunidade, aguardando aí os dias de sol. Hoje, aqui na capital, pelo menos o sol já abriu um pouquinho. Eu acredito que nesses dias seja possível enviar uma equipe para resolver o problema da comunidade do Guajará, que sofre tanto.